E vamos receber nosso querido Marcos Caseiro, Caseirão. Muito obrigada por estar aqui hoje, tudo bem? Tá no mudo, Caseiro. Opa, deixa eu ver, eu tô aqui na facul aqui. Bom dia a você, Edri, bom dia ao meu querido Luiz Carlos Azenha, ao professor Felipe, à nossa querida comunidade. É uma honra estar aqui, sempre um prazer na nossa sexta estar aqui para conversar um pouquinho sobre tudo, né? O tempo não está parando, na verdade. E o Caseiro que está em campanha também, né, Caseiro? Caseiro é candidato a virador aí em Santos, né? Então, assim como tem maluco para tudo, tem aqui também. O Caseiro aqui é um ferrologista velho. Na verdade, o que eu falo sempre é que eu sou um velho novo aqui na política, né? Mas é legal, é necessário, acho que esse momento é super complicado. visto aqui, né, essas intenções de voto nesse cidadão aí de São Paulo, né? Alguma coisa está errada, né? A gente tem diversas maneiras de interpretar isso. Mas eu acho também que muitas vezes a gente tem mais do mesmo. Eu tenho um pensamento que nós vamos até conversar aqui, né? Eu acho que a gente não deve subestimar o povo, não, né? Eu vou chegar e começar a ficar de saco cheio, né? É porque os problemas não se resolvem, né? Você pega a população de São Paulo na questão do transporte coletivo, na questão... Aqui em Santos, na questão da moradia. Passa o governo, vem outro governo, vem... E essas questões não são resolvidas. Então, eu sinceramente posso estar completamente equivocado. Eu peço perdão. Eu sou o mero médico que, sem fazer bem, eu não tenho dúvida que faço bem o que eu me propus fazer. Mas, assim, todos nós somos políticos. E eu vejo, muitas vezes, como... Isso é um voto de protesto, não tenho dúvida. A população, de alguma maneira, é um grito aí, né? Fala, olha, pessoal... Mas isso é... Até porque, quando você pega, Adri, e só para aquecer o nosso debate, quando você pega o cenário dos candidatos, e eu não digo só de cargos majoritários, você pega os candidatos, por exemplo, para vereador, e você vai averiguar, avaliar, a qualificação geral é sofrível, é assustador, né? Entendeu? E que essas pessoas vêm com esse monte de dinheiro, que a gente sabe lá de onde vem. Então, a gente precisa repensar, talvez, de uma forma um pouco diferente isso, né? Mas é só uma coisa para a gente começar a conversar um pouquinho. Mas é isso. Sou candidato, sou um candidato a vereador aqui no município de Santos, e meu número é o 13, eu sou candidato pelo PT, eu sou do PT desde 1994, na época do Davi, e é o 9-2, o 9-2 que é uma alusão ao SAMU, emergência, onde está a saúde aqui em todo lugar, não é uma emergência, a gente tem tantas coisas que são necessárias para a gente fazer. Então, é isso aí, Adri, é isso aí. Ô, caseiro, nessa semana a gente teve a notícia que os médicos, os dois médicos dos Estados Unidos perderam sua licença. É, sensacional. Conta de promover em Ivermectina, que é um medicamento que não funciona para a COVID, né? E na época eles fizeram essa campanha para o tratamento precoce, né? Que a gente falou tanto aqui na pandemia, né, caseiro? Como que você viu essas decisões de revogar a licença desses médicos? É, não, isso, né, Adri, já tinha acontecido a revogação da licença do cara que iniciou essa desgrameira toda, que foi o DJ Raul, lá na França, né, que na verdade a primeira publicação sobre a cloroquina foi dele, né, que é um pesquisador bastante interessante que vinha numa linha de pesquisa de tratar um monte de coisa já com cloroquina e foi na mesma linha. E ele teve a sua licença enquanto médico caçada também, e agora nos Estados Unidos sair. Enquanto aqui no Brasil, o Conselho Federal de Medicina elege um delegado aqui no estado de São Paulo, um prescritor, infectologista, que foi meu residente lá no Emílio Ribas, um, um, eu não vou usar um adjetivo aqui, um desqualificado, é, para ser o conselheiro por São Paulo, que é um infectologista, que foi um grande incentivador do uso de vermectina e cloroquina. Então, enquanto lá eles estão fazendo uma revisão histórica desses desqualificados, né, que jogaram a população nesse risco de achar que estava tomando remédio e estavam protegidos, aqui essas pessoas são contempladas com cargos no mais alto conselho, que é o Conselho Federal de Medicina. Então, eu vejo que é uma questão meio que civilizatória, né, Rodrigo? Não, total, né? Aqui os caras estão sendo eleitos, é absurdo, absurdo. Absurdo, absurdo. Esse mesmo conselho, que atualmente cada dia mais se comportando de uma forma classista, reivindicando cada vez mais para si uma série de atribuições, por exemplo, tirando atribuições de fonaudiólogos, que na verdade, como agora uma recente resolução impedindo o fonaudiólogo de fazer algumas atividades que historicamente fizeram no diagnóstico. Então, cada vez mais sendo um comportamento classista, medíocre, pequeno, mesquinho, né, em vez de pensar a saúde de uma forma ampla, da total incapacidade de nós abarcarmos todo esse conhecimento, cada vez mais a gente fica limitando a possibilidade de os profissionais estarem, né, trabalhando conjuntamente dentro de uma área que necessita de uma abordagem multidisciplinar, esse conselho faz esse tipo de coisa, né, enquanto o mundo amplia, aqui restringe para deixar os médicos cada vez mais como responsáveis por tudo, né, tudo que envolve saúde tem que ser médico, uma atitude completamente equivocada, que mostra um total desconhecimento desses atuais conselheiros e desse atual Conselho Federal. Infelizmente, essa é a realidade em que nós estamos vivendo nesse país, né. Sim. Não sei se vocês têm alguma pergunta para o Caseiro, e eu queria mostrar um vídeo depois, pode falar, a Zenha, ele... Vai, Zenha. Caseiro, eu estive em Santos recentemente, o prefeito fez um grande investimento, vou fazer uma pergunta bem particular para você, fez um grande investimento para, não sei, está fazendo, né, no centro histórico, não sei se é da prefeitura só, mas você falou de uma coisa muito importante, e esse voto do Marçal aqui em São Paulo é um voto de, é um voto de protesto, né, e me chamou a atenção, porque parece que o investimento em Santos, a cidade pela qual você, onde você vai ser candidato, ele está muito concentrado ali no centro, né, e deixa um pouco a periferia de lado, é isso? Você acha que os governos municipais têm essa tendência de colocar todo o dinheiro nos centros, né, você viu aqui em São Paulo, o Caseiro, o prefeito investiu muito aqui no centrão da cidade, mas a periferia tem muitas carências que ficam a descoberto, e é de onde vem majoritariamente esse voto de protesto, né, queria que você fizesse. Nós temos uma situação, Azê, e eu vou te falar, e um dos motivos em que me tornei candidato é porque eu tenho um pensamento que muitas vezes você precisa vivenciar algumas experiências para você conhecer essa microfísica, né, de tudo, e na política tem essa microfísica. Ocorre que se nós pegarmos Santos, você esteve aqui, pô, quando vier aqui me avisa para nós nos encontrarmos e tomarmos aqui um café. Mas olha só, Santos são duas cidades, como é o Rio de Janeiro, você tem aqui a Orla da Praia, que é uma beleza, os jardins maravilhosos, mas você tem uma área, que é a Zona Noroeste, que é assustadora. Ontem eu tive, eu combinei com um barqueiro, fui caminhando na Zona Noroeste, nós temos a maior favela de palafita da América Latina. 30 mil pessoas moram, eu filmei, eu vou pôr no sistema e vou mandar para vocês, é um negócio assustador. Você fala, não é possível que a cidade de Santos tenham isso. As pessoas moram em casa, assim, encadas com pau que afundam no meio da água, as crianças brincam no esgoto, com fezes, é um negócio assustador. 30 mil pessoas moram nessas condições. E hoje tem outra região que é a Orla da Praia. E fizeram-se uma grande revitalização da questão do centro, que é maravilhoso, é super importante, né? Exemplo do que a gente vê naquele cais, não sei se você deve conhecer, lá no Pará, que é em Belém, uma das coisas maravilhosas, aqueles cais revitalizados, né? Conheci o cais de Santos também, viu? Esse novo, o parque, o que chama o parque do cais? É esse parque novo, que é o parque, na verdade, revitalizado do centro, né? Que é lá no Valongo, o parque Valongo. Valongo, Valongo, Valongo. O que que acontece no Valongo? Pra você ter uma ideia, algumas coisas que tem lá, restaurantes, uma roda gigante, que custa 40 reais pra... Veja, não é uma coisa pro povo, né? São restaurantes caros, né? Quer dizer, é todo um equipamento público, público, mas que, na verdade, que privilegia aquelas pessoas com o maior poder aquisitivo. As pessoas pobres não estão mais no centro, estão na zona noroeste, que tem uma imensa dificuldade pra chegar aqui, né? Com transporte coletivo de má qualidade. Você viu que Santos tá sendo cercado por VLT, mas na área da Orla, na área zona noroeste, não chega trenzinho lá. E ocorre, e essa é a grande distócia da Atena, onde eu quero chegar. E isso que é sensacional. Isso que é a lógica que a gente precisa entender. Nessas áreas periféricas, tem tido uma votação expressiva, inclusive pra direita, aqui, né? O Bolsonaro ganhou. E vereadores de direita tem, porque, na verdade, você tem duas circunstâncias. Um certo clientelismo, você tem cargos de vereador, comissionados, que, na verdade, são mantidos nesses locais. E, nesse período, é assustador. Eu tenho andado... As pessoas estão passando fome, elas querem dinheiro, elas querem uma cesta básica, elas querem... Então, há uma enorme, uma enorme busca, no sentido de uma barganha de votos, no sentido... E eu tenho discutido, e eu falo, cara, se vocês vão trocar o voto, por achar que uma cesta básica vale o seu voto, você me desculpe, eu estou no caminho aqui. E fazem isso de uma forma intensiva. E aí, a gente começa... Porque a necessidade dessas pessoas é hoje, amanhã, não é em quatro anos, eu chegar e falar, olha, nós vamos modificar tudo. O meu problema... Ixi, alguém ligou pro caseiro. Mas eu tenho vídeo aqui do caseiro, na visita à Vila Telma. Um vídeo está nas redes dele, inclusive, teve muita visualização. Vou colocar aqui, enquanto ele volta. Olha só. Eu conheci aqui a Vila Telma, que eu não vi há muito tempo, né? Ele está simplesmente horrorizado com a condição que as pessoas vivem aqui, né? Isso aqui não é adequado nem pra... 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 Pra que ser vivo, vivemos, talvez, pro ser humano, né? É impossível, né? Que a prefeitura... É impossível que o poder público não seja... Não tenha o mínimo de visão pra essa comunidade, pras pessoas viverem nessas condições. Isso é uma vergonha. Onde estão esses vereadores? Onde estão o prefeito? Onde estão o secretário de habitação, né? Que não vêm aqui, que não vêm essa situação. Isso... Isso é uma vergonha. Enquanto a gente tem na cidade, né? A ola da praia, as pessoas bacanas, vendo bem, as pessoas vivem nessas circunstâncias. Provavelmente são os trabalhadores que vão trabalhar na casa dessas pessoas lá na ola da praia, né? Isso... Isso é uma vergonha. Isso tem que ser prioridade número um. A prioridade número um tem que ser a melhor condição de vida das pessoas, né? Essa é a função do poder público. Passarei a minha vida me dedicando a mudar as condições de vida dessas pessoas. Rodrigo, eu conheço essa região a qual ele se referiu. Eu fui fazer uma reportagem sobre a penetração do PCC lá. E aí o caseiro explicou pra gente hoje de onde a extrema-direita está tirando muitos dos votos dela. Muitos. Muitos dos votos saem daí. O cara está desesperado, ele vota no primeiro. Ou é cesta básica, ou é pelo celular. Ah, esse cara vai resolver, vai me dar dinheiro pra eu cortar um vídeo. Ou se não, o voto de protesto. Então, assim, o voto do Marçal sai do desespero também. Não é só... Ah, é o evangélico. Não, tem muito disso na periferia de São Paulo. E o Felipe deve ser testemunido de que isso tem no Rio a data de São Paulo. Muito parecido com o Rio de Janeiro, nas comunidades pobres da Zona Norte do Rio, e mesmo na Zona Sul, na Rocinha, em outras comunidades, e também na periferia das cidades da Baixada Fluminense. São comunidades que estão entregues, né? As pessoas estão pedindo socorro e realmente o Estado não entra. Comunidades dominadas. Isso me faz lembrar, Zé, inclusive, a denúncia que foi feita contra o atual candidato a prefeito do Rio, o Ramagem, quando ele era chefe da BIM, de interferir na briga de milícias no Rio pra ter controle sobre essas áreas e, portanto, controle durante a eleição. Coisa que ele tenta fazer agora como candidato a prefeito. É disso que se trata. Infelizmente, é disso que se trata. É um grito de socorro, mas é um grito de socorro que acaba sendo, não só abafado, mas controlado por esses milicianos, controlado, direcionado por esses milicianos e, por isso, o Ramagem teve tanto interesse, como o chefe da BIM de Bolsonaro, de interferir aqui no Rio de Janeiro nessas comunidades. Inclusive, colocando PMs. Segundo a Polícia Federal, não sou eu que estou dizendo, viu? A Polícia Federal que está dizendo que ele infiltrou policiais militares na briga entre milícias do Rio de Janeiro. É isso, pra ter o controle sobre o sofrimento dos outros. É o controle sobre o sofrimento alheio que, às vezes, rende votos para esses milicianos e para esses candidatos de extrema-direita. Muito bem, caseiro. A gente mostrou aqui aquele vídeo seu na Vila Telma, que é muito impactante e revoltante. E queria agradecer. Não sei se quer concluir o... Legal, desculpa, caiu aqui. Eu estou aqui na faculdade, às vezes a conexão é ruim, agradecer, mas já ouvi a última fala do Felipe. É exatamente isso. A gente está preso a um destino, pelo menos temporalmente, contraditório. É impossível que passaram-se tantos governos... Você sabe que o único projeto de urbanização que teve ali naquela Vila Telma foi do David Capistano, governo do PT, há 30 anos atrás. 30 anos atrás. Veja que barbaridade isso. É uma vergonha. Como o poder público não vai no lugar desse ver isso? Exatamente, você está falando onde tem milícia, onde tem trafico. É porque o Estado está ausente. Simples assim. Porque se se faz escola com período integral para essa população, se dá apoio para essa população, você obviamente consegue ganhar esse braço, essa luta. Então, é preciso a gente entender isso. De qualquer maneira, é legal você ter mostrado. e é isso, do que se trata é isso. Muitas vezes a gente critica a periferia, mas esses caras têm um longo trabalho, às vezes com um baita número de assessores que fazem trabalhos pontuais ali. Nesse período, angariam esses votos dessa maneira, com compra mesmo, com cesta básica, com intimidação por questões de milícia. E a gente precisa quebrar isso, e é o que é necessário. E precisa entender o significado do que representa um indivíduo tão desprovido de qualquer coisa que nós possamos considerar, ter uma intenção de voto desse tamanho. Não tenho uma outra explicação, do meu ponto de vista. Eu vejo uma sociedade doente, mas tão doente no sentido de as pessoas acharem que esse indivíduo, que tem coisas totalmente merabolantes, e finalizando, desculpa, viu, de falar tanto, mas, meus caros, ninguém pode acumular uma fortuna de, sei lá, 170 milhões. É impossível, meus caros. As pessoas têm que acordar um pouquinho para a realidade. É impossível, sem trabalho duro, eu acho que isso é importante que as pessoas averiguem também a situação econômica desses indivíduos, como as pessoas podem se enriquecer tanto em tão pouco tempo. não é fácil ganhar dinheiro, se ganha dinheiro com trabalho. Então, é importante a gente observar isso, né? Não tem mágica na vida. Mas é isso. Muito obrigado, Grimo. Uma honra. Obrigada, Caseirão. Toda sexta aqui, a gente conta com o nosso querido Caseirão, desde a pandemia, hein? Desde a pandemia, a gente está aqui. Uma honra nossa é agradecer a graça que manda aqui um superchat. doutor caseiro é necessário, chame 13192. Obrigada. Obrigada, Graça. Obrigada, Zenha. Obrigada, Felipe. Obrigada a vocês todos e bom fim de semana aqui. Sextou, né, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?